E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao Grande Motoka. Estou aqui, fazendo um passeio com a família, aqui no Parque Crimeirinho, Petrópolis. Estão os filhotes ali, brigando ali, no laguinho lá, estando o pedalinho. E aproveitar para falar com vocês, que aqui em novembro, mais ou menos dia, se não me engano, foi 23 de novembro, eu fiz o vídeo aí falando sobre a nova rede de concessionárias Suzuki, Raul Ju e Kinko. Nova rede de concessionárias Suzuki, que está para chegar aqui no Rio de Janeiro. Já está confirmada bastante as informações aí. Inclusive, eu já sei quando vai ser o treinamento. O treinamento vai começar, já sei a data do treinamento. As lojas já estão começando a se preparar para a parte física das lojas também, o projeto e tudo. Então, dá mais do que confirmado. Já sei a data do treinamento que os funcionários vão ter com o pessoal da Suzuki, Suzuki, Raul Ju e Kinko, com a trinca de ouro aí da Jota Toledo. E eu estou também tentando entrar para fazer parte desse treinamento, porque eu estou tentando ser consultor de vendas deles. É muito legal. Eu estou tentando, estou perturbando, toda hora mandando um currículo. Eu sei quem é essas pessoas. Eu conheço algumas pessoas, só, não conheço todas. Mas eu já sei quem é, qual é a empresa, aonde que vão ser as duas, três, quatro, cinco, seis, uma, sei lá, lojas que vão ser. Eu já sei de tudo, só que eu não posso dar informações, porque o negócio é meio segredo, né? E o que vocês acham de eles me contratarem para ser consultor de venda, para ser vendedor das motos deles? O que vocês acham? Bom, faz o seguinte. Comenta aí no vídeo aí, contrata o Macri, contrata o Macri para ser vendedor, comenta aí embaixo aí no vídeo, que aí eu vou passar o link do vídeo para eles e vão ver, o pessoal realmente quer o Macri como vendedor, né? Aí vai me dar uma força aí, né? Para poder eu conseguir arrumar esse emprego precisando. Eu acho que eu nasci para ser isso, para ser consultor de venda de motocicletas, porque eu tenho um conhecimento bem legal, sou apaixonado por motos. E eu confio na proposta que a Suzuki, que a Hauju e a Kinko estão trazendo para o Brasil. Eu confio, né? Por exemplo, eu não me veria como vendedor de motos da marca de Jazinha, não sei se eu não quero dizer o nome, né? Mas eu me vejo como vendedor de motos da Suzuki. E aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo aí, dê a opinião de vocês. E olha, eu acho que deve inaugurar para o treinamento, para a data do treinamento, que eu já sei qual é a data que vai ser o treinamento, né? Mais ou menos ali a semana que vai ser o treinamento. Eu acredito que deve inaugurar depois do carnaval no máximo. É, vai vir... Rio de Janeiro não vai ficar mais abandonado como apenas uma única rede ruim de concessionária. Vai ter uma rede aí nova aí. Beleza, pessoal? E é isso aí, é um vídeo curto. Queria falar mais sobre isso, essa é uma grande novidade aí. E comente aí embaixo, pô, contrata o MacLei. Suzuki, contrata o MacLei, Raul Ju, contrata o MacLei. Põe aí embaixo aí, para me contratar aí, para... Quem sabe eu consigo fazer parte aí dessa primeira leva de treinamento aí que eles vão ter lá. Valeu? Eu espero que eu consiga aí, arrumar o emprego lá como vendedor. Que, pô, vai... Cara, eu estou com garra, com muita força de vontade. Valeu? É isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui rapidinho. Eu vou subir esse vídeo ainda hoje, terça-feira. Valeu? Obrigado por assistir o meu vídeo. Comente aí embaixo, comente aí embaixo. Compartilhe todo mundo aí que gosta de Suzuki, que sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente está meio abandonado. Suzuki, Raul Ju e Kim. Compartilhe todos os seus amigos o link desse vídeo aí, para todo mundo ficar sabendo aí que está confirmado. E já está confirmado, confirmadíssimo. Inclusive, eu já tenho a data do treinamento e a inauguração. Então, para ter o treinamento, eu acho que eles não vão fazer o treinamento para inaugurar daqui a um ano, né? Eu acho que eles devem fazer o treinamento para inaugurar próximo, logo depois do treinamento. É isso aí, pessoal. Quem sabe eu consigo aí. Quem sabe você compre só a próxima moto, Suzuki, Raul Ju e o Kimco aí comigo. É! Tomara, tomara que eu consiga essa oportunidade. Vou ficar muito feliz. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.